Montar mesmo seu palco, você faz todos os bluesmen, fala, ok? One bluesman band. One bluesman band. Como é que surgiu essa ideia de se tornar? Foi além disso, além de ideia, foi mais uma necessidade, né? Sempre gostei muito de blues, só que pra tocar blues você precisa de banda, né? Não precisa exatamente de banda, mas é, o pessoal quer ouvir um negócio mais completo, então acabou que eu fui só tentando deixar toda a apresentação mais completa, mais bem formada, pra fazer com que as pessoas se sentissem mais agradáveis com o som. Então foi uma necessidade de viajar também sozinho, inclusive, né? Porque não dá pra você viajar, dá, mas é mais difícil você viajar com uma banda inteira, né? Você tem que viajar com um guitarrista, com um baterista, é bem mais complicado. Então sozinho acaba que eu tive que fazer essa performance meio que improvisada de tudo pra te deixar mais completo e ao mesmo tempo mais versátil também, né? Você poder apresentar uma coisa mais rápida, mais simples, mais rápida, entre aspas, pro público e ao mesmo tempo mais versátil, mais... Como é que foi a primeira vez que você resolveu pegar seus instrumentos, sua caixa... Timbal? Como chama aquilo? O surdo, na verdade. É um surdo e uma meia-luz. Isso. Como é que foi a primeira vez que você resolveu juntar esses instrumentos, colocar num cantinho, num ambiente urbano e começar a tocar seu som, colocar o chapéu, passar o chapéu? A primeira, a primeira vez mesmo? E aí 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 E aí